Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius May Cry hoje de novo aqui. Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanius Chorão pra poder falar de Devil May Cry 5, pois recebemos o game antecipadamente da nossa querida Capcom, meus amigos. Estamos jogando desde a semana passada e estamos trazendo aqui a nossa análise desse game delicioso para vocês, né, Alanius? Que nos causou diversas emoções. Nossa, choramos, hein? Choramos bastante junto com os demônios ali, cara. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, então vamos lá falar aqui o que achamos de Devil May Cry 5, meu amigo. Tivemos a oportunidade de jogar aí antes e trazer essas impressões aqui fresquinhas para vocês. E eu te passo a palavra, meu amigo, pra você começar falando aí o que você achou. Lembrando também, meus amigos, que não daremos nenhum tipo de spoiler. Pois estamos lançando essa análise aqui antecipadamente e o jogo lança oficialmente na sexta-feira, dia 8. Então a história do Devil May Cry 5, ela é a última até agora da cronologia. Então ele pega os eventos aí interminados que apareceram no Devil May Cry 4, enfim. Ele segue o plot dos irmãos de Sparda, trazendo pra história aí um novo personagem misterioso, né? O V, contando a situação do Nero, né? Agora que perdeu o braço. Exatamente, cara. Isso tudo que a gente tá comentando aqui foram coisas que foram mostradas em trailers, inclusive, né? Porque surge uma árvore misteriosa em Redgrave, que tá liberando a infestação demoníaca ali na cidade. E cabe ao Dante, ao Nero e ao V, né? Que é o personagem misterioso aí que a gente já viu em trailers também, que participa da história, resolverem essa situação. E um dos primeiros pontos que a gente elogia aqui com relação à história, gente, é que é o seguinte, todo o início dela, até mais ou menos a metade do game ali, é pautada em mostrar como determinados eventos aconteceram ali, né? Tudo aquilo que a gente vê no início lá, em trailers, realmente é o prólogo do jogo. É ali bem no início que tá sendo mostrado. E a inclusão desses três personagens eu acho uma coisa muito interessante, bem bacana mesmo, porque você vai entendendo a história do ponto de vista de cada um deles à medida que você vai passando as missões ali, entendeu? Então, tem um ponto que você joga com o Nero, tem um ponto que você joga com o V, tem um ponto que você vai jogar com o Dante ali também. As histórias convergem pra chegar num determinado ponto crucial ali, pra poder depois seguir adiante, né, Alanis? A narrativa da história, ela não é linear. Então, você tem vários vais e vens ali, que vão contando os pontos de vista alternativos ali. Uma coisa que acontecia no Devil May Cry 4, né, que você tinha que jogar com o Nero, e depois você jogava o jogo inteiro de novo com o Dante. Eles dividiram o jogo dessa forma. No V, tá tudo muito bem distribuído. Você não tem aquele lance de jogar o jogo inteiro com um e ter que rejogar tudo de novo com outro personagem, né? Você não repete as mesmas fases, né? Na verdade, assim, você passa pelo mesmo lugar mais de uma vez, com um personagem diferente, mas você não joga a mesma fase de novo. Você tá no mesmo ambiente, mas os caminhos apresentam desafios, cenários, assim, eles são montados com mecânicas e desafios bem diferentes de uns dos outros. Então, eles se preocuparam bastante com isso e ouviram as críticas com relação ao Devil May Cry 4 nesse ponto, né? Porque você rejoga tudo de que você jogou com o Nero ou com o Dante naquele jogo ali. Então, nesse, eles trabalharam bem melhor esse ponto aí. E até mesmo os monstros que aparecem, né, que a gente vai sendo apresentado a novos monstros à medida que a gente joga. Então, tem monstros que aparecem especificamente pro V, outros especificamente pro Nero, outros especificamente pro Dante, e depois você os encontra com os três personagens nas fases posteriores, entendeu? Então, assim, eles guardaram novidades pra cada um dos personagens ali. Isso ficou bem legal. A construção da história, a forma como ela é contada, no primeiro momento, dá a impressão que ela não anda, exatamente porque ele mostra pontos de vista distintos ali, como cada um se envolveu na história. Mas, depois que eles se aliam, aí a coisa anda de uma forma muito legal, assim. Aí aguenta, hein? Aguenta coração, meus amigos, porque tem umas coisas muito fodas que acontecem ali, vocês não têm noção, a gente não pode falar. Mas, se você aí que tá assistindo agora é fã de Devil May Cry, eu acho que você vai adorar esses momentos, tanto quanto eu e o Alan os adorando, entendeu? A história, ela realmente, ela parece não andar. Mas é bem interessante também, ao mesmo tempo, porque você vai conhecendo mais aqueles personagens. A gente já conhece, né, o Nero e o Dante. Mas, você vai entendendo melhor a situação deles ali naquele momento, os dramas que eles carregam, os acontecimentos e como eles foram afetados por aquilo ali, e o mistério do V, né, cara, que também é respondido aí bem mais pra frente no jogo, e é bem interessante também, né, cara? E ainda sobre a forma como eles construíram o andar da história, é interessante, cara, porque você chega numa determinada missão, por exemplo, que ela termina com um acontecimento fodástico, assim, sabe? Você fica, caralho, como é que isso aconteceu? Meu Deus do céu, eu tô curioso pra poder ver a próxima. Aí, ele te volta um pouco pra você ver o negócio da perspectiva de um outro personagem, pra você entender como chegou naquele ponto ali. Eles meio que elevam a sua expectativa e falam assim, calma, eu vou te mostrar certinho como isso aconteceu, vem comigo aqui. Uma coisa interessante, não sei a sua opinião, mas eu curti muito o plot do V, eu achei que ele ia ser um personagem bostinha, tem gente que ficou muito preocupado, né, quem que é esse V, o que esse cara vai trazer pra história, e cara, se vocês estiverem preocupados com o V, não se preocupem não, vocês vão gostar. Eu também gostei, cara, eu tava até comentando com o Ariel do Combo, conversando sobre o personagem e tal, eu já tinha curtido o gameplay dele, quando eu tinha visto alguns vídeos, assim, o V que era um gameplay bem diferente, você controlar as invocações ali e tal, a gente vai falar de gameplay ainda, mas realmente, o plot do V ficou muito interessante, muito legal, você a todo momento, quando ele aparece, você fica se perguntando, quem é você? Tô doido pra poder saber de onde você vem. Você até tem algumas suspeitas do que pode ser o V, mas você se surpreende quando você descobre o que ele é de verdade. E isso é muito legal, cara, ficou muito bom, eles construíram muito bem o personagem aí. Aproveitando que a gente tá falando de outros personagens, né, Alanius, a gente tem a Lady e a Trish, que todo mundo conhece, elas tão ali no jogo também, são representadas muito bem, as duas são personagens bem divertidas, ao mesmo tempo bem sérias, só que a Nico, pra mim, foi o grande destaque, porque ela tá ali com o Nero desde o início, e ela é a personagem, assim, que traz um pouco de alívio cômico, ela é um tanto convencida também, como os personagens ali são, ela tem uma grande satisfação com as suas invenções, acha que é tudo uma obra de arte pra ela, as coisas que ela faz, então foi uma ótima inclusão ao roster de personagens do DMC ali, sabe, eu achei muito bom isso. Cara, eu adorei a Nico, a Trish, a Lady, tem uma participação até pequena, se a gente for analisar. Bem pequena. Eu achei que a Nico ficou muito foda. E falando agora, cara, dos três personagens principais, o que a gente achou dos três, assim, como um todo, quem que rouba mais a cena, quem que a gente gostou mais, eu acho que nem precisa falar, né, cara, porque, apesar de eu gostar muito do Nero, eu acho ele um personagem muito foda, o Dante não tem igual. Ele rouba a cena todas as vezes que ele aparece, pelo seu jeito brincalhão e sério ao mesmo tempo, entendeu? Mesmo na seriedade, ele acha uns momentos ali pra poder fazer alguma piadinha, ser sarcástico e tudo mais. O Nero tá um pouco mais sarcástico nesse game, um pouco mais brincalhão, mas ele ainda carrega aquele lado arrogante que eles implementaram pra ele lá no Devil May Cry 4, só que ele também é o personagem que traz uma carga emocional grande. Ele é o que mais traz isso. O Dante já não é tanto assim. Ele sempre leva as coisas na brincadeira e tudo mais. E o V é o cara misterioso, como a gente já falou aqui, entendeu? Então, pra mim, o Dante é o que mais brilha no jogo, sem dúvida. Esse Dante, ele é dublado, né, pelo Ruben Langdon, que é o mesmo cara que fez a dozeira no Devil May Cry 3, e que é o responsável por essa personalidade que a gente tem do Dante. No Devil May Cry 3, ele foi meio que reconstruído, depois do que eles fizeram com o Dante no Devil May Cry 2. Então, eles tiraram aquele lado mais sarcástico do Dante, no 2 ali, ele ficou mais sério. E no 3, eles recriaram o Dante, né, e o Ruben, ele foi o cara responsável por criar esse novo Dante. E, diga-se de passagem, ele deu um show à parte nesse Devil May Cry 5, porque, de um modo geral, os produtores, eles trabalharam com muito carinho nesse Devil May Cry 5, dá pra perceber. Porque todas as referências que a gente tem ao longo da jornada de Devil May Cry, principalmente no 3 e no 4 ali, a gente tem essas referências, tanto na questão de atuação, vozes dos personagens, tudo isso no Devil May Cry 5, assim. Então, o Devil May Cry 5, ele é realmente um ponto em que os personagens foram construídos pra agradar quem é fã da franquia. E, entrando no gameplay, a gente já tá falando do Dante, né? Quem jogou o Devil May Cry 3 vai se esbaldar com o Dante. Sem mais, né, Alan? Sem mais. Quem jogou o Devil May Cry 4 vai pirar com o Nero. A grande surpresa aí, a gente comentou, inclusive, da demo, né? A questão da mudança de braços do Nero. Que, diga-se de passagem, eu tava preocupado antes do jogo sair, mas eu curti demais quando você tem acesso a todos os braços, as opções que você tem de customização, elas são bem abertas. Então, você tem a liberdade de montar a sua estratégia e escolher aquilo que mais te agrada pra jogar ali. Então, cara, só adicionaram um elemento a mais pro Nero que já era muito legal sem braços. E aí, com a opção de você poder adicionar esses detalhes ali, ficou ainda mais legal. Os Devil Breakers, cara, do Nero que você utiliza ali, vocês podem ter certeza que vocês vão ter os seus preferidos, como eu tive também. Quando eu experimentei todos os Devil Breakers, chegou um ponto lá que eu falei, cara, eu só quero esse, esse, esse e esse aqui no meu pente. A gente tem pentes ali dos Devil Breakers que a gente pode criar também, né? Mas eu acho que um dos grandes destaques, né, Alanios, a gente recebeu a versão Deluxe do jogo que vem os Devil Breakers adicionais, inclusive o Mega Buster do Mega Man. E a gente pôde experimentá-lo e, rapaz, que coisa espetacular você utilizar o Mega Buster. Ele é muito bom. Eu curti demais esse Mega Buster. É muita referência que eles jogam na sua cara. E essas referências cruzadas, eu acho que são muito legais ali. Os Devil Breakers foram uma mecânica que adicionaram muito mesmo ao jogo. Ficou muito legal. E quem muda realmente o sistema, né, de gameplay é o V, que me surpreendeu. Eu achei que eu não ia conseguir fazer combo nenhum com ele até a hora que eu vi que eu tava fazendo uns double S ali. Pois é, cara. O V foi uma coisa que me surpreendeu bastante também. Eu já tinha achado bem interessante os trailers que foram mostrados, mas aí depois que eu peguei ele pra poder jogar, num primeiro momento é estranho, porque você tem que ficar correndo com o V de um lado pro outro pra ele não ser acertado pelos monstros e controlar as invocações de longe, né? Só que no mesmo esquema que é pra você fazer combos com o Nero e com o Dante, é também pra você fazer combos com as invocações do V. O grifo você controla com o X, no caso do Xbox, o quadrado no caso do Playstation, e o Shadow, né? Que é a Pantera, você controla com o triângulo, no caso do Playstation aí, né? E no caso do Xbox é o Y. E o Nightmare é uma invocação que você faz, é tipo o Devil Trigger do V, que é aquele ogrão que você utiliza também nas batalhas. E é muito legal você ir mesclando as três invocações ali e dá pra você fazer umas coisas muito interessantes, cara. Você dá uma investida com o grifo, por exemplo, que joga o personagem pra cima, aí você usa o Shadow pra poder bater nele no ar, você tem uma porrada que o Shadow também sobe, assim como você faz quando o Dante e o Nero jogam os inimigos pra cima e sobem também. Com o Shadow dá pra fazer a mesma coisa, fazer uns combos ali de cima e descer depois com o inimigo. Então, cara, ficou muito legal. É uma mecânica um tanto diferente ali com combinações bem parecidas que você utiliza pra poder fazer, mas que visualmente eu achei bem interessante e ao mesmo tempo bem divertido. Você ter que finalizar os inimigos com o V é muito legal, cara. Você joga o bicho no ar, assim, aí você vai e faz aquele teleportezinho que o V dá, aí ele pega o bicho no ar, enfia a bengala dele lá e mata. Ué, é muito doido. E no modo geral, né, os controles pra todos os personagens ficou um botão pra pulo, um pra ataque a longa distância, um pra ataque de perto e um pra golpe especial. E o V, ele respeita esses comandos, sendo o Shadow o golpe de perto, né, o close range do V, o Griffon, o golpe a longa distância e o Nightmare, o especial. Vou falar pra você que o V, ele é um personagem que no primeiro momento você pode sentir que não tá no controle do que tá acontecendo, porque ele fica mandando os animais fazerem as coisas, então ele vai passando ordens pras invocações. o Griffon obedece muito bem, o Shadow nem tanto, às vezes, na hora que você vai ver, você tá batendo e não tem ninguém por perto, principalmente se você estiver mirando em alguém. O Nightmare, quando você invoca ele, você pode soltar o controle e ficar olhando, porque ele praticamente mata todo mundo sozinho, mas a mecânica do V, ela pode gerar uma grande estranheza no primeiro momento, mas é uma questão de você conseguir se adaptar. O V, ele é o mais difícil de jogar, porque ele tem peculiaridades, sabe, muito específicas, assim, tipo, movimentos específicos para situações certas, mas eu ainda gostei muito, né, foi o primeiro personagem que eu consegui fazer um Double S na hora que eu tava jogando. Ah, eu também gostei muito, cara, do V. O Dante, como a gente já comentou, a gente nem precisa falar, né, cara, todas as armas ali, características do personagem que a gente conhece nos jogos anteriores estão de volta, ele é o personagem mais completo, porque ele tem muita coisa no arsenal dele ali que você pode utilizar para poder fazer combos, e ele tem as armas novas que é aquele chapéu que ele utiliza, né, que te dá até mais orbs quando você tá utilizando ele batendo os inimigos, adicional aí para o gameplay do Dante que arranca um dano absurdo e ela tem uns combos muito legais de se fazer também, cara. Então o Dante, rapaz, completar-se muito bom. Quem jogou Devil May Cry 3 vai pirar com o Dante. A trilha sonora do jogo queria comentar um pouco a respeito. Os temas de batalha eu achei sensacional o Devil Trigger que é o tema do Nero. Agora, o tema de batalha do V me passou despercebido. Para mim, passou do V e do Dante. Eu gostei tanto da Devil Trigger, pelo menos nessa versão nossa que a gente jogou aqui, a gente consegue customizar e colocar qual música a gente quer que toca para os personagens. Eu coloquei para todos a Devil Trigger. Então, eu deixei no padrão a música do Dante, a padrão dele, me chamou a atenção por ser muito inferior às anteriores. Então, quando você tinha no primeiro Devil May Cry, mas principalmente ali no Devil May Cry 3, o tema de ação do Dante é sensacional, tá ligado? E para a gente poder fechar aqui também, eu acho que a gente nem precisava comentar isso, já está bem evidente, que são os gráficos do game. Que a gente sabe que eles estão utilizando a RE Engine, eles trouxeram esses gráficos fotorrealistas para o Devil May Cry 5. A gente vê que é nítido o modelo dos personagens que eles utilizaram, poder fazer a cara do Dante, do Vi, do Nero. Está muito lindo o game. E a gente jogou ele em 1080p, mas eu acredito que quem jogar em 4K vai se inspirar, porque o jogo realmente está muito lindo, os cenários estão muito bonitos, eles trabalharam muito bem ali as partículas, iluminação, a construção dos cenários ali. Eu achei o level design de algumas fases também bem legais. Quando você está lutando principalmente com o Dante, que tem armas diversas, que tem muitos efeitos, rapaz, é de brilhar os olhos mesmo. Eu achei os visuais do jogo muito bonitos mesmo, você não tem efeitos de partícula que poluem a tela, a todo momento você vê o que está acontecendo, isso é extremamente importante, principalmente no Vi, porque tem muita coisa acontecendo na tela. O visual do jogo está sensacional, tem gente que pode não gostar muito dos modelos dos personagens. Ah, eu não gostei de como ficou o rosto do Dante, eu não gostei de como ficou o rosto do Nero, mas isso daí não tem nada a ver com o gráfico do jogo em si. Bom, meus amigos, com tudo isso que a gente falou ficou bem evidente que a gente gostou pra caramba do Devil May Cry 5, entendeu? A gente já estava bastante empolgado com os trailers aí, com algumas preocupações com relação ao Vi que nem a gente comentou, mas foi tudo muito bom. Tem momentos ali que infelizmente a gente não pode comentar agora, até pra não estragar a experiência de quem vai pegar o jogo agora no dia 8, que vocês vão ficar hypados demais, muito empolgados com o que vai acontecer e a gente recomenda demais que vocês fujam de spoilers, meus amigos, porque tá rolando muita coisa aí na internet, a gente tem visto algumas pessoas até reclamando que já tomaram alguns spoilers, então o máximo que vocês puderem fugir, a gente recomenda, porque tem surpresas muito legais ali. Se vocês são fãs de Devil May Cry, vocês vão gostar demais do 5. Críticas sobre o Devil May Cry 5? Eu já fiz as que eu tinha, não tenho nada pra criticar do jogo, além da questão da música do Dante, do Shadow ali que às vezes não obedece o V. O resto, cara, do jogo pra mim tá sensacional. Mas então é isso, meus amigos, essa foi a nossa análise em vídeo aqui do Devil May Cry 5, espero que vocês tenham gostado aí, a gente tentou falar ao máximo que a gente conseguiu aqui sem dar spoilers pra não estragar a experiência de vocês, e agora a gente gostaria que você, querido espectador que tá assistindo agora, comentasse aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente comentou aqui e quais são as suas expectativas pro Devil May Cry 5 que lança agora nessa sexta-feira. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Vamos!